Música A nós junto de EF Voice com Glória e Aimex, nós organizamos um carreto de Hot Wheels com o atual lugar 18, 19, 20 e 21 de maio. É para mim dois dias na Bahia, é super bom, nós estamos bem contentos com o povo assistindo ao evento. E nós estamos bem contentos com o dia na Bahia e nós estamos convidados ao todo o povo de Aruba também para ainda já sábado e já domingo assistir na carreta de Hot Wheels. Contame, com que você tem que fazer para não participar? É fácil, eu compro um ticket para fazer um filme Fast X, então agora eu compro um filme, então eu compro um combo, eu compro um carro que eu vou pedir para competir com ele, ou seja, eu vou fazer com a casa para certas pessoas que não querem competir, então agora eu vou fazer com a casa. Contame, mais ou menos, quantos participantes já participaram aqui? É, tem um máximo de 32 participantes cada hora que nós temos, então, para, já, nós estamos aqui na tour de Spotland ayer na noite, então, já, nós estamos bem contentos com o Spotland a Bahia. Então, agora que é a reza solamente? É, é dia em abril, mas já sabe, e é um ano final, então, a ver, já viernes na noite também ainda tem para setor. É, horário? É, horário, não está, a noite tem setor, a manhã tem 1h, 3h, 5h com setor, abril. O invito é bastante, quando nós vamos participar ainda? Ah, bem, eu quero invitar entre o Pueblo de Aruba, bem IMAX, visitar nós e competir em Hot Wheels, que estão em evento, hope, leuco. Então, para, agora, com o próprio cartão, para já domingo hoje, eu vou assistir na final, quando eu tenho lugar de sala VIP, anteceita 250 spots só tem, anteceita 5 flores para a entrada. para o outro dia, não está completamente gratis.